Na aventura de hoje, a Mulher Hulk vai ficar super bolada com o Homem-Aranha E pra se vingar, ela vai resumir a subir até o topo do prédio mais alto Da torre mais alta de Luz Santos, que é o Maze Bank E ela vai cagar na cidade inteira lá de cima Isso vai ser super nojento Bora ficar no vídeo até o fim pra conferir Ai, caramba! Desculpa, Mulher Hulk! Desculpa! Volta aqui! Você me traiu com a lequina! Ai, desculpa, não foi! Eu só dei um beijinho nela na frente, calma! Ai, meu Deus! Não! Quando a gente tava ficando? Eu falei que eu tenho apendicite! Não tô nem aí pra sua apendicite, Mulher Hulk! Volta aqui! Ai, caramba! Volta! Eu estou sentindo a sua falta! Você não tá sentindo a minha falta, não! Surtada! Não, volta aqui! Eu vou te pegar! Quando esse rio acabar, você não vai conseguir fugir! Ai, não, não, não! Ai, caramba! Volta aqui! Já sei, já sei, já sei! E ela deu uma ideia por essa que eu não esperava, otária! Como você faz isso? Você acha que o meu não tem? Tchau! Ai, caramba! Volta aqui! Ah! Não! Ah, o meu ali! Ah! Ai, bati meu carrinho! Não, 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 não! Você não pode fugir de mim! Eu vou ter que fugir dessa maluca! Ai, cachê! Eu vou despedir esse teu veículo e um passar de olhos! Vou ter que meter a fuga! Eu vou ter que tentar meter a fuga nessa doida! Já sei, ela tem que ter que ter a altura! Eu acho que eu vou tentar dar um salto! Ah! Aonde? Volta, minha aranha! Já sei, já sei! Tem uma fuga muito boa por aqui! Ah! Fulpo! Dá licença, senhor! Me desculpe! Ai, aqui! Eu vou te perseguir! Volta! Eu vou te acabar com a sua raça! Pronto, aqui ela não me pega! Yeah! Milão de Peia! Ah! Cadê ele? Uhul! Nossa! Foi por pouco! Consegui meter a fuga da mulher Hulk! Ai, caramba! Que mulher assustada! É, galera! Parece que o caldo engrossou pro nosso amigo da vizinhança! O Homem-Aranha! Mas, pelo menos, eu achei essa perseguição super divertida! E parece que hoje, a mulher Hulk e o Homem-Aranha vão subir no alto do maior prédio do GTA V! E eu acho que a mulher Hulk vai cagar lá de cima! Isso vai ser super nojento! Tá, legal! Bom, agora que eu meti a fuga naquela assustada, eu vou poder pintar o meu novo blazerá com a de vermelho! Que agora... Ai, meu Deus! Doente vermelho! Ah, novo experimento! Novo experimento! Outra, outra, outra! Novo experimento! Homem-Aranha! Calma, calma! O duende ver a estátua aqui, eu tô lá fora! Deixa eu ver! Cadê o Homem-Aranha? Toma! Homem-Aranha! Ah, não! Homem-Aranha! Você acabou com o meu... O meu jetpack! Perfeito, duende! Você mereceu! Olha aí, eu sou o mecânico dono desse lugar! E o que você veio fazer aqui? Ah, eu vim pintar a minha blazerá com a de vermelho, mas... Peraí! Muito bonito esse carro, hein? Não é um carro, é um quadriciclo, seu burro! Olha cá! Você tá na oficina de quem? Na minha? Então é um carro! Toma! Toma aqui do Ediver! Ai! Eu adquiri habilidades que eu sou mais rápido que você! Tá, olha! Então, depois você pode pintar ele de vermelho, por favor? Claro! Vermelho rosé me deixa... Me deixa exalando a autoestima! Deixa eu arrumar aqui! Meu iPhone é branco! Meu... É preto! Hã? Que isso? Tem uns caras aqui querendo tornar essa feira rebaixada! Aí, irmão! Você tá achando que isso aqui é o quê? Uma oficina de ganhos? Toma! Seu bandido! Seu bandido! Ai, não acabe com os futuros clientes! Toma aqui! Toma! Toma aqui, maldito otário! Você tá vendo que o mecânico está ocupado comigo? Ai, seu bombeiro! Estou tentando ajudar, meu bombeiro! Calma! Caramba! Toma! Toma aqui, otário! Yeah! Minha teteia! Toma! Toma! Não! Toma lá, irmão! Toma! Yeah! Caramba! Vocês são muito poderosos também! Toma! Toma! Aí, irmão! Que isso, brother? Qual foi? Os três em cima de mim? Toma! Aqui, ó! Bombeiros! 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 Toma! Crachei de novo! Caramba, Duende Verde! Você tá cracheando demais! Tá, eu vou esperar você pintar a minha Blazer Aqua pra que a gente possa depois seguir a nossa autoestima! Ai, tá bom, Duende! Eu acho que já fizemos tudo o que a gente queria! Aí, valeu! Agora sim! Tchau, Duende! Vai, vai, vai! Corra, minha Aranha! Vai me pagar! Toma, Duende! Yeah! A Bilu Teteia! Calma aí! A Ravena! A Arlequina! O que fez isso com você, Arlequina? Só pode ter sido a Mulher Hulk! Ela deve estar no topo do prédio! Vou pegar o meu helicóptero e eu vou atrás dela! Mulher Hulk, você me paga! Volte aqui! É, parece que agora um caldo encroçou pro nosso amigo da vizinhança, o Homem-Aranha! Ele vai atrás da Mulher Hulk, porque certeza que ela deve estar no topo do prédio, prestes a cagar pela cidade inteira e isso não é nada legal! Mulher Hulk, sai já daí! Ha, ha, ha! Yes! Não, não, não! Não pode ser! Ha, 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 ha! Vai fazer cocô em tudo! Ha, ha, ha! Cadê ela? Cadê ela? Não, ela está cagando por todos os lugares! Eu não posso deixar isso acontecer! Ha, ha, ha! Você vai sujar a cidade! Ha, ha, ha! Vou sujar e vou sujar! Você também! Ha, ha, ha! Não, 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 não! Mulher Hulk, quase que eu caí! Quase que eu caí! Ah, minha aranha! Eu vou acabar com sua raça! Nunca! Toma aqui! Ha, ha, ha! Não! Agora é só pra poder cocôzendo! Ah, não, cocô, não! Mulher Hulk, não pode encroçar nesse cocô! Estou protegida! E agora você não consegue chegar até mim! E eu vou jogar todas as minhas maldições em você! Toma! Yeah! Minha luta é feia! Toma! Ai, droga! Eu peguei na bosta! Yeah! Yeah! Essa, olha! Toma! Toma! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Volte aqui, volte aqui! Deixa eu ver! Toma! 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 Ai, mega imperaba! Ai, eu não vou deixar você cagar pela cidade inteira! Ai, eu vou apontar nessa cidade! E agora eu vou em busca do meu sonho acabar com a cidade! Não! Yeah! Uhul! Ela está cagando no paraquedas! Olha isso! Não, 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 não! Eu vou atrás de você! Volte aqui! Ah, 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 ah! Nossa, como é que eu fiz uma perseguição no paraquedas? Olha essa perseguição! Ai, não, não, não! Ai! Não, 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 não! Ai, eu vou cair! Ai! Ai, ai, homem-aranha! Eu preciso de uma ajuda! Vem cá! Vem cá! Toma! Ai, quer saber? Toma! Eu estou com o meu poder ainda de... Ai, super habilidade! Ai, meu melhor bugou! Caraca! O que você está fazendo, mulher? Eu? O que é que houve? Houve, homem-aranha! Eu acho que eu fui curar! Te prendi no círculo de cocô! E agora você não consegue fugir! Super fumaça antitóxica! Toma! Ai, 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 ai! Toma! 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 E agora eu vou cagar em cima de você! Ai, não! Ah, ah, ah! Ah, não! Ah, 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 ah! Vou embora daqui porque o Scorpion não está gostando nada disso! Galera, é por esse estilo de vídeo bizarro que o Scorpion Gamer critica! Ai, que bizarro! Mas o que importa é que a gente deu muita risada e se divertiu pra caramba com essa super loucura nojenta! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês se divertiram e deram risada com essas palhaçadas desses dois personagens super-heróis! Tamo junto! Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui! E bora ver o que vai acontecer agora nos próximos episódios dessas aventuras nojentas! Até a próxima e tchau!